Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou monção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca